O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Por que a tecnologia importa? Essa é a pergunta que dá título à tese de doutorado do Maurício Fernando Bozatsky, doutor em filosofia pela UFR e nosso convidado de hoje no Intese. Nós também recebemos no estúdio o professor Eduardo Barra, do curso de filosofia da Universidade. No programa de hoje, nós vamos explorar, sobre a perspectiva da filosofia, as questões que nos ajudam a compreender a importância das tecnologias para o desenvolvimento humano nos ambientes científico e cultural. Fiquem com a gente no Intese de hoje e nós voltamos já! Maurício, professor Eduardo, muito obrigada pela presença no Intese de hoje. E para a gente conversar então a nossa conversa, Maurício, até para a gente poder entender um pouco de onde que o teu trabalho está falando. O que é a filosofia da tecnologia? Muito bem, obrigado primeiramente, Ana, pelo convite. A filosofia da tecnologia é um ramo, é uma subdisciplina, por assim dizer, dentro da filosofia que vai ganhar bastante força a partir do século XX, especialmente com Heidegger, que vai tratar a questão da tecnologia, porque o século XX as tecnologias se tornam algo inevitável, algo que não dava mais para se ignorar. Por exemplo, a guerra ficou muito tecnológica, como metralhadoras, tanques, submarinos, aviões. Se você olhar para as grandes usinas que foram feitas, as grandes represas. Então, os filósofos, de modo geral, sobretudo essa escola, depois a escola de Frankfurt, começaram a olhar para a tecnologia como um centro de investigação. E na história da filosofia, se você voltar desde a sua gênese, a tecnologia nunca foi o centro do discurso. Ela podia estar presente ali, mas não como algo sobre o qual se refletia e que se entendia como sendo algo que determina a forma existencial, determina o modo como nos relacionamos, ou o limite da condição humana. Aquilo que condiciona o humano. Então, se você olhar, vai ter sempre uma visão, às vezes, metafísica, buscando o sentido do humano fora do plano corpóreo, que é uma coisa meio platônica, coisa do dualismo, de se voltar para fora. Então, é a partir... Se você pegar o próprio Marx, dá para se considerar que leva em conta a tecnologia, ao olhar para os módulos de produção, que são fábricas, que são elementos tecnológicos. Mas, enfim, enquanto subdisciplina, que vai ter um grupo de filósofos, escolas e universidades dedicadas, vai ser mais fortemente a partir do século XX. E, especialmente, depois da década de 1970, é que vai se alargar como um campo consolidado. E você comenta, inclusive, então, a partir do surgimento da filosofia, da tecnologia, como um campo de estudos, a gente pode entendê-la dividida em três gerações. Quais são essas três gerações? A perspectiva do meu trabalho, a abordagem, segue a perspectiva da análise norte-americana, da filosofia e tecnologia. Então, o filósofo que, especificamente, é o mais foco para buscar conceitos e para tentar interpretar a realidade, é um filósofo norte-americano que ainda é produtivo, nascido em 1934, o professor Don Wright. E ele, então, vai... A partir dos estudos dele é que os comentadores vão dividir as três gerações da filosofia e da tecnologia, sendo a primeira geração, como eu disse, o Heidegger e as pessoas que estavam ao seu entorno, a segunda geração, os que estudaram com o Heidegger, Marcus e Hannah Arendt, e a terceira geração, do próprio Heidegger, que estudou com os que estudaram com a primeira geração. Ou seja, é uma coisa de passar o bastão. Mas não muda só a questão cronológica. O que muda é todo o set de questões, o set de conceitos, que vai sendo aperfeiçoado a partir do andar do século XX. Se você pegar a visão sobre a tecnologia no começo dos estudos, ela é bastante distópica, ela é bastante negativa. Tecnologias colonizam o mundo da vida, elas nos tiram de um projeto existencial originário. E aí, a partir do momento que o mundo também vai se pacificando, que passamos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, a tecnologia vai sendo vista não como esse demônio personificado, mas entendida mais como, deixando, como diz o professor Heidegger, deixar as coisas falarem. Essa é a questão. E não tentar espremer as coisas para enquadrar aquilo que você quer que elas sejam. E, professor, nesse sentido, pensando muito no que o trabalho do Maurício traz, especialmente nesse momento em que parece existir uma certa resistência à filosofia, a esse campo de estudos, às reflexões que ela traz, como que você vê a importância de fazer uso desses conceitos teóricos para nos auxiliar na compreensão da nossa vida cotidiana? Pois é, o Maurício observou muito bem que a origem da filosofia da tecnologia é justamente ali a primeira metade do século XX, do século passado, quando o mundo viveu as duas grandes guerras europeias, e, portanto, o impacto dos usos de artefatos tecnológicos nessas guerras levaram a esse primeiro sentimento de desconfiança em relação às tecnologias. O que a gente vive hoje, quando você fala, por exemplo, uma resistência à filosofia, eu localizaria essa resistência no Estado brasileiro, aqueles que hoje governam o Ministério da Educação. E, se vocês notarem, o que aconteceu com esse grupo quando ascendeu ao poder? Eles usaram intensivamente um tipo de tecnologia e, de tal maneira que isso virou um grande elemento na vida política brasileira. Bom, que esse grupo agora resista a refletir sobre o uso intensivo da tecnologia é muito compreensivo. A filosofia não é a primeira vez que a filosofia é destratada. Então, eles não estão inaugurando nada. Esse tipo de resistência a uma reflexão faz parte de um jogo de poder. Então, eu não vejo isso na sociedade, ao contrário. Eu vejo que a reação da sociedade tem sido no sentido contrário. Tem sido no sentido de dizer, não, nós precisamos que os nossos jovens aprendam filosofia, aprendam sociologia, aprendam história, aprendam as humanidades em geral. Porque a gente fazer, justamente, viver no mundo como nós vivemos, mediado por tecnologias de maneira cada vez mais intensiva. As formas de sociabilidade hoje estão todas permeadas pela tecnologia. E não temos um espaço nas escolas, nas universidades, para refletir sobre o que está acontecendo, é uma perda cultural e social dramática. Nós não podemos conviver em um ambiente como esse. Então, eu acho que essa reação contrária à filosofia e à sociologia, às ciências humanas de maneira geral, localizaria no Estado brasileiro. O grupo hegemônico hoje que detém as esferas administrativas do Estado brasileiro, não só do governo federal, mas em alguns governos estaduais também. É o momento das nossas disputas políticas. E eu tenho achado que a posição da filosofia não ficou nada depreciada com isso. Ao contrário, eu acho que o que houve, quando houve do outro lado uma reação, ela foi muito mais no sentido de valorizar aquilo que a filosofia pode fazer. E, então, voltando para a tua pesquisa, mas a partir desse local, né, você vai articular, então, quatro questionamentos gerais que estão relacionados ao tema da tecnologia. No caso, o que são as tecnologias, o que elas fazem, o que elas possibilitam e o que elas implicam. Isso aqui é uma pergunta um pouco ampla, mas de que maneira, né, que essas questões vão te orientar, ou, enfim, motivam a tua pesquisa? Eu venho da área da filosofia, né, minha graduação, meu mestrado e meu doutorado. E eu tinha iniciado um outro doutorado anteriormente para estudar a filosofia na sua maneira mais acadêmica, no sentido que é mais aceito de comentários, né, mais amplamente feito, né, e eu estudava o Heidegger, lá na PUC do Rio Grande do Sul. Mas aí, por eu ter entrado numa universidade federal e ter outras coisas entraram na hora da vida, eu comecei a... Eu pude parar aqui de doutorado, né, tive a tranquilidade, e pude olhar para a reflexão filosófica e o que eu percebi foi que, de fato, a tecnologia era o que me interessava, né. Por exemplo, se você pegar... Na universidade, onde eu trabalho, por exemplo, uma questão muito grande em relação aos agrotóxicos, né, em relação à agroecologia. Nós temos um foco lá de pesquisa que é a agroecologia. Então, tem muita ideologia por trás, né, tem muito debate que você... Mas, se você for limpando essas questões, você vai ver que no centro da questão está a tecnologia, né, a própria produção de fertilizantes, por exemplo, né. Existia um mundo lá em 1900, passava por um problema da fome, né. E aí, na Alemanha, o Haber e o Bosch descobriram uma forma de sintetizar nitrogênio a partir do ar, né. A alquimia do ar. Ou seja, há 70% do nitrogênio em nosso entorno, então eles retiram esse nitrogênio do ar e transformam isso em amônia. E as consequências disso... O mundo passou de um bilhão de pessoas para sete. Nosso problema hoje não é mais a falta de comida, mas o excesso dela. Todavia, foi exatamente nessas plantas Haber-Bosch, na fábrica de Opal, da Basf, que a Alemanha conseguiu fazer fertilizantes, mas também explosivos. Foi o que empoderou a Alemanha. O país recém-criado impulsionou para a Primeira Guerra Mundial. E depois, eles produziram gasolina nessas fábricas, né. Já com o Hitler, impulsionou para a segunda. E hoje, se você olhar, ok, acabou por um lado com a fome do mundo, né. Mas, por outro lado, hoje o grande problema do mundo é que nós tiramos muito nitrogênio... O problema ambiental, um dos mais sérios, é que nós tiramos muito nitrogênio do ar, que estava aqui por bilhões de anos, sintetizamos de uma forma líquida e sólida, que não é totalmente aproveitada pelas plantas e que vai parar nos oceanos, que gera zonas mortas. E toda a base da vida começa no oceano. Ou seja, a mesma tecnologia que nos tirou da iminência da fome, hoje possivelmente vai nos causar um colapso ambiental que vai nos fazer passar fome ou fazer o mundo sufocar. Então, foi essa perspectiva aqui que um elemento que estava ali para resolver um problema, que de fato resolver um problema acabou gerando vários outros, né. O problema da guerra, o problema da... O sentido de que a tecnologia, ela está, de certa forma, ligada com a nossa vida. De certa forma, eu consegui visualizar a tecnologia no centro desses movimentos históricos sociais. Foi isso que me encantou, assim, né. E você pode fazer isso com a história do fertilizante, a história do carro, a história do celular, a história de várias coisas, né. E uma das características, então, da tecnologia que permitem essa tua análise, ela vai surgir a partir do conceito de multistabilidade. Multistabilidade. O que que significa esse termo? Como que ele se aplica? Bom, é, então, eu escolhi alguns marcos teóricos para desenvolver essa pesquisa. E o principal, como eu disse, é a filosofia norte-americana, da filosofia, especial professorite. E eu acabei por traduzir um livro dele, porque é um tema bastante inédito em língua portuguesa, né. Não está tão consolidado, assim, a filosofia e tecnologia em língua portuguesa. Então, eu achei útil traduzir o livro, e é nesse livro que está o conceito de multistabilidade, que é a tecnologia e o mundo da vida. É porque, se você olhar nas primeiras fases da filosofia e tecnologia, buscava-se, por exemplo, o que é uma ponte? Uma ponte tem um correspondente transcendental, e ela vai ter, em algum momento, um conceito que a define. A multistabilidade é exatamente uma forma de dizer que as coisas não têm um conceito que as define. O que vai definir é a nossa relação de uso. Pega, por exemplo, o automóvel. Por que um automóvel foi criado? Um automóvel foi criado para levar as pessoas do ponto A ao ponto B. Mas, se você pegar e olhar para os dados demográficos dos Estados Unidos, quando o automóvel foi criado, a taxa de natalidade aumentou proporcionalmente aos carros. Porque as pessoas passaram a usar os carros para ter suas relações afetivas. Coisa que era muito difícil de fazer antes. E quem criou o carro não esperava isso. Então, para que serve um carro? Ele vai servir para uma série de coisas e é impossível ter uma definição precisa do que ele é. E isso serve para coisas como uma ponte, por exemplo. Para que serve uma ponte? Para ligar do ponto A ao ponto B. Mas há pessoas que moram embaixo da ponte, infelizmente. Há pessoas que se suicidam de cima de uma ponte. Ou seja, a multistabilidade mostra que, conforme o ângulo que você olha, você vai enxergar uma coisa diferente. E por isso que é tão difícil. Por exemplo, o professor falava das redes sociais, que foi usada. Quem criou as redes sociais jamais esperou que isso ia causar a primavera árabe, ou a revolução, ou as fake news. E é um grande problema. Os criadores das redes sociais hoje, como o Zuckerberg, estão lidando com isso. como é que eu tiro as fake news, que não era isso que eu queria, exatamente. Bom, no próximo bloco, a gente continua a conversa com o Maurício, com o professor Eduardo, os dois do programa de pós-graduação em filosofia da UFR, para falar sobre as possibilidades e consequências do desenvolvimento das tecnologias. A gente volta já. A pesquisa de doutorado do Maurício Fernando Bozatzky, orientada pelo professor Eduardo Salles Barra, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFR, está estruturada em duas partes. Na primeira delas, o Maurício procura demonstrar as possibilidades que o uso e o desenvolvimento de tecnologias possibilitam junto ao mundo da vida. Já em um segundo momento, ele também apresenta as consequências desse desenvolvimento para a humanidade. E é sobre essas duas perspectivas da pesquisa que nós vamos conversar agora no segundo bloco do Intese. Maurício, partindo então desse cenário, dessa divisão da tua pesquisa, Você apresenta na tua tese a seguinte frase. As tecnologias que ampliam e possibilitam novas formas de experiência humana no universo é que são as principais responsáveis por proporcionar e consolidar novas visões de mundo. Então, de que maneira as tecnologias possibilitam esse desenvolvimento social e humano? Bem, esse conceito de visões de mundo, na filosofia, ele vai surgir no âmbito da fenomenologia, especificamente de um filósofo chamado Edmund Husserl. E a perspectiva que eu tomo da filosofia, da tecnologia, é algo que é chamado de pós-feminologia, que muda o modo como se encara essa orientação. Então, por visão de mundo, se entende que a realidade não é auto-evidente. A realidade é um construto e que nós vamos nos posicionar e vamos agir junto a ela e diante dela com base nesse entendimento que nós temos dela. E o que nós procuramos demonstrar é que as tecnologias hoje moldam bastante do nosso entendimento da realidade. Vou pegar para não me estender um exemplo bem simples. O que o Uber fez, por exemplo, para as cidades? Por que as pessoas antes, todas as pessoas dirigiam carros antes do Uber? Por que elas não usavam os seus carros para fazer caronas? E o que impedia? Talvez o que o Uber possibilitou foi gerar um conhecimento para todo mundo que é o conhecimento das cidades, que antes era um saber único do taxista. Hoje, por exemplo, se uma pessoa dirige, ela pega lá, liga o aplicativo, a outra chega e diz que qualquer lugar da cidade ela não precisa conhecer, ela não precisa ter um know-how de como chegar lá, porque essa tecnologia vai levá-la. Então, a tecnologia mudou a forma como a gente se posiciona na cidade, por exemplo. Eu não sou mais aquele cara que vou para um lugar desconhecido e tenho medo, ou vou me informar. O meu aplicativo me dá todas as referências e diz onde eu posso comer, dormir. Então, esse é um dos exemplos de como nossa visão das cidades mudou. Nós nos tornamos mais cosmopolitas, por assim dizer, e evidentemente vai ter consequências prejudiciais também, por outro lado. E nesse sentido, então, você vai apresentar as categorias das relações, humano-tecnologia, que, de certa forma, elas nos ajudam a compreender melhor em como essas tecnologias alteram o mundo da vida. Para elucidar melhor a compreensão sobre essas categorias, a gente preparou um vídeo com exemplos que são retirados do trabalho do Maurício e que nos ajudam a entender melhor essas questões levantadas por ele no que diz respeito às relações que nós possuímos com as tecnologias e sobre como essas relações afetam a percepção da realidade. De que maneira estabelecemos contato com as tecnologias? Como elas alteram a nossa percepção e presença no mundo? No livro de 1990, A Tecnologia e o Mundo da Vida, o filósofo americano Don Hyde descreve quatro tipos de relações que são capazes de englobar todas as formas de existência humana tecnologicamente permeadas. Quando usamos um telescópio, por exemplo, para observar as estrelas, estamos incorporando uma tecnologia que amplia um dos nossos sentidos, a visão. Neste caso, então, falamos de uma técnica de incorporação. Já no momento em que lemos um livro, estamos fazendo a interpretação de um texto que faz uso de uma tecnologia, a escrita. Essa seria uma técnica hermenêutica associada à interpretação da realidade. E quando viajamos de avião, somos capazes de nos locomover fazendo uso de um meio de transporte que se comporta de forma praticamente independente a nossa existência. Nós interagimos com essa tecnologia como se ela fosse também um ser vivo. Esse exemplo compõe as relações de alteridade da tecnologia. Por fim, na classificação de Don Hyde, temos as relações de plano de fundo que são essenciais para um grande conjunto de atividades cotidianas ou extremas e que estão permitindo, por exemplo, que você assista a esse programa. Esse é o caso da eletricidade. Uma quinta dimensão, não categorizada pelo filósofo, surge ao pensarmos nos progressos da ciência que permitem uma relação mais direta entre humanos e a tecnologia. Podemos pensar nos pesquisadores que têm trabalhado na impressão de órgãos em 3D e estão desenvolvendo uma tecnologia que pode passar a integrar o próprio corpo humano, substituindo partes biológicas, que em termos práticos, já acontece hoje em dia com o uso de próteses. E, dessa forma, nós somos capazes de perceber como boa parte das nossas experiências são mediadas pelas tecnologias. Professor, na segunda parte, então, da pesquisa do Maurício, ele vai se propor a pensar quais são as consequências da tecnologia para o contexto social. De uma maneira, talvez, mais ampla. Como que a gente pode enxergar esse caráter ambíguo das tecnologias a partir da filosofia? Então, essa ambigüidade da tecnologia, ela, por si mesmo, é uma espécie de motor da filosofia. A filosofia, ela trabalha muito em um ambiente onde as aporias se multiplicam. A gente não sabe se as coisas deveriam ser da forma A ou da forma B. Isso que o Maurício falou, normalmente não são coisas que são auto-evidentes. o trabalho, vamos dizer, profissional da filosofia é se dedicar a essas questões e tentar esclarecê-las. O trabalho que o Maurício fez é um trabalho exemplar nesse sentido de ser uma tentativa de dar um acabamento filosófico a essas questões que são do cotidiano. O filósofo não inventou esse problema. A filosofia não inventou esse problema. Então, para a gente pensar nessas questões, Maurício, que têm a ver com a tecnologia, você vai desenvolver um trabalho que é extenso, assim, tanto no que diz respeito às apropriações da tecnologia, aí na área de transferência, né, que eu acho que é o termo que você usa pelo comércio globalizado, pela economia, que trazem impactos para o desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, elas permitem a produção e a perpetuação de uma série de assimetrias sociais. Então, pensando agora por esse outro lado das consequências, né, qual seria, se existe, um lado perverso das tecnologias e quais são as principais preocupações? Acho que são muitas, mas, de uma maneira geral, o que você vê nesse cenário? Muito bem. Partindo só dessa perspectiva da transferência tecnológica, a gente tem que entender que o mercado globalizado, ele não é uma entidade metafísica, com em maiúsculo, o mercado, o mercado são transações de coisas, né, por exemplo, o Brasil não produz seu próprio celular, nós temos marcas coreanas, chinesas, americanas, né, e essas empresas, elas têm CEP, elas têm zip code, né, então, e, evidentemente, o grosso do lucro vai para lá, e você tem as assimetrias do câmbio, as assimetrias do emprego, as assimetrias do juro, e tudo isso implica, né, porque, por exemplo, para nós comprarmos celular, é um cálculo que eu faço no final da tese, quantas toneladas de soja, que é o nosso principal produto de exportação, são necessárias para comprar uma tonelada de celular de última geração, né, e você vai ver que é gigantesco, e se você for entrar a fundo do que um celular é feito, ele é feito de elementos químicos, né, e esses elementos químicos estão em lugares do mundo que são controlados por corporações, e, por outro lado, você tem a Bolsa de Valores de Londres, que tem um lugar físico, que, por mais que a Grã-Bretanha não produza o lítio necessário para a bateria, ela pode determinar o valor, né, então, a globalização tem esses caráteres, então, o comércio via instrumentos tecnológicos, artefatos tecnológicos, acaba sendo algo de dominação também, né, porque você, por exemplo, nós produzimos soja aqui, né, em larga escala, é o ciclo da soja, né, nós tivemos o ciclo do açúcar, o ciclo da borracha, hoje é o ciclo da soja, só que nós produzimos soja de uma maneira totalmente dependente, né, os defensivos, os agrotóxicos são comprados de fora, o pneu, o combustível é comprado de fora, né, e aí o que fica para nós são os danos ambientais, né, são os subempregos, e essa crise sistêmica que o país passa é uma crise dessa mudança tecnológica, né, por exemplo, os aplicativos que nós usamos amplamente não são brasileiros, né, ah, mas a globalização, mas, enfim, a nossa moeda local, nossas condições de existência são dramaticamente locais, né, e a nossa forma de equilibrar a balança comercial nacional é com os recursos locais, e o que nós temos? Nós temos um modelo que é baseado basicamente no agronegócio e na mineração, e é só você olhar para as notícias dos dois últimos anos, três, o que sobra para nós do modelo de mineração, né, barragem, destruição, a fronteira amazônica vai sendo extinguída, né, nós temos uma ampla taxa de desempregados hoje, por quê? Porque se você olhar para a década de 90, nos próprios Estados Unidos, aonde que estava a concentração de trabalho e renda? Estava em Detroit, que era produzir automóvel, tinha bastante emprego, né, e hoje está onde? Está no Vale do Silício, se você pegar as empresas hoje, vale um trilhão, mas é emprego muito menos, um emprego mais especializado, ou seja, então há uma crise do emprego também, há uma quarta revolução industrial, e no plano de fundo vão estar esses produtos, né, produtos que são tecnologias integradas, e que infelizmente, se você olhar para a primeira revolução industrial, para a segunda, para a terceira, para a quarta, ou seja, máquina de vapor, o carro, o trem, ou os microprocessadores, ou a internet das coisas, o Brasil não participou, né, o Brasil foi coadjuvante, e cada vez mais a gente vai ficar com uma balança comercial desequilibrada, por quê? Porque nós queremos iPhone, nós queremos Netflix, nós queremos, que são coisas que não estão aqui, e essa é a grande, talvez seja a grande consequência para nós enquanto pátria, enquanto nação, né, que nós não produzimos aquilo que consumimos. E aí, nesse sentido, então, né, teu trabalho, você diz até que você quer fazer um alerta para a gente poder pensar sobre essas questões. O trabalho do filósofo e da filósofa talvez não seja o de responder questões, mas seja fazer as pessoas pensarem nas questões certas, né, isso que eu falo para os alunos, eu não estou aqui para dar resposta, aqui para você trazer mais perguntas, né, e é exatamente essa questão, a gente tem que parar para pensar, né, a hora de salário, por exemplo, de um brasileiro e de um coreano e de um americano não é a mesma, né, pelo mesmo trabalho, nossa moeda não é a mesma, né, então, pensar nessas questões de fundo e talvez unificar um projeto nacional em torno daquilo que precisamos, né, não tão radical quanto fechar os portos e a gente se virar com o que tem, mas a gente precisa, sobretudo nas universidades, começar a produzir produtos que são efetivamente usados no cotidiano, né. E, professor, então, para a gente encerrar o Minha Tese de hoje, como que você avalia, então, a contribuição da tese do Maurício para o campo de estudos da filosofia da tecnologia? Olha, eu acho que o trabalho do Maurício é de enorme relevância por si mesmo, né, se olhassem, nem inseríssemos ele no contexto, né, em que ele foi produzido, ele já teria uma enorme importância pela forma muito original que o Maurício desenvolveu esse trabalho, né, a maneira como ele construiu um texto autoral, né, um texto que a gente nota do princípio ao fim, você também lê o trabalho, você deve ter percebido que do princípio ao fim ele conduz muito bem o argumento, né, ele faz de uma maneira muito segura, e isso é, em si mesmo, um valor. Então, a filosofia da ciência como um campo em geral já está muito bem estabelecido no Brasil, a gente tem centros de pesquisa no Brasil muito consolidados, a gente teve, inclusive, um início muito promissor, hoje talvez até a gente não tenha conseguido manter o que a gente conseguiu no Brasil em torno da década de 60, 70, né, quando se criou aqui no Brasil dois centros muito importantes, uma, em particular, na Universidade de Campinas, na Unicamp, e dali radiou várias universidades, e as universidades do Paraná se beneficiaram muito com isso, né, eu mesmo venho de uma formação na USP, de um grupo que foi formado na Unicamp, inicialmente, e a partir dali, né, dessa geração de pesquisadores que se formou aqui no Estado do Paraná, nós constituímos várias iniciativas conjuntas em forma de rede de pesquisa, né, e o trabalho do Maurício é uma contribuição muito grande para esse grupo, né, para essa nova geração de pesquisadores desse campo que a gente chamaria, assim, de uma maneira ampla de epistemologia, né, filosofia da ciência, filosofia da tecnologia, se colocam nesse domínio, e isso, de fato, tem sido um fator, assim, de amadurecimento das comunidades filosóficas da nossa Universidade, uma comunidade que está mais concentrada no Departamento de Filosofia, mas que tem ramificação em vários outros setores da Universidade e em várias outras universidades do Estado. Então, eu acho que o trabalho do Maurício é muito importante, né, a gente quer manter agora uma interação com o grupo que ele está constituindo lá na Fronteira Sul, né, e vamos, então, com isso, criar ainda mais uma massa crítica de reflexão em torno das questões da ciência e da tecnologia. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, professor Eduardo, Maurício, Obrigado por receber a gente. No In Tese de hoje. Obrigado. E a pesquisa do Maurício apresenta diversas outras perspectivas que partem da filosofia, então, para falar sobre os usos e impactos das tecnologias. Então, se você tiver interesse de conhecer esse trabalho na íntegra, é possível ter acesso à tese através do banco de teses e dissertações da UFPR em acervodigital.ufpr.br. E um outro lembrete importante é todas as produções da UFPR TV estão disponíveis no nosso canal oficial do YouTube e nas nossas redes sociais vocês podem acompanhar as novidades. Até o próximo In Tese! In Tese de hoje. In Tese de hoje. In Tese de hoje. In Tese de hoje. Obrigado.